Meu nome é Rodrigo Bezerra, sou diretor daqui da Escola Fazendária, e a gente tem um grande prazer em recebê-los aqui hoje. Esse é o segundo evento desse ciclo de debates que a OCRH vem promovendo, a IGAP na verdade, vem promovendo com outras escolas de governo, que são essas que estão citadas nesse primeiro slide, que quem está coordenando é a IGAP, só que juntamente com nós da Secretaria da Fazenda, a gente em Escola Fazendária e o Departamento de Controle e Avaliação, do Tribunal de Contas, a Escola Paulista também participa dessa organização, junto com a Corregedoria Geral da Administração. E a ideia é fazer um debate muito voltado para a parte prática e o que os servidores se deparam no dia a dia nos aspectos de controle. E nesse segundo debate que vai haver hoje, o tema vai ser sobre o controle de entidades do terceiro setor. Então, a gente espera que vocês tenham um excelente evento hoje, e eu gostaria de chamar agora a Laura, que vai ser a nossa mediadora aqui hoje. Bom dia a todos e a todas. É um prazer ter vocês aqui. Eu espero que a gente tenha uma manhã bem produtiva. Como o Rodrigo disse, esse é um ciclo que foi pensado pela IGAP, proposto a várias entidades da administração estadual, e que o intuito é aprimorar o desempenho da administração, fazendo, promovendo o diálogo entre os responsáveis no dia a dia pela gestão de compras, contratos, serviços da administração estadual, e os órgãos que são responsáveis pelo controle. Seja o controle externo, como é o caso do TCE, seja o controle interno, realizado por entidades da Secretaria da Fazenda e pela Corregedoria Geral da Administração. Nossa ideia é, ao longo do ano, realizar oito debates, esse é o segundo, o primeiro foi sobre análise prévia de editais, e os temas são propostos pelas entidades controladoras, a partir do que eles percebem como problemas recorrentes nos processos que eles analisam, e que, portanto, a gente avalia que fazer a discussão com base nisso que cotidianamente é identificado como problema permite que o conjunto de entidades da administração aprimore os seus procedimentos e a gente tem, portanto, um desempenho melhor do conjunto da administração. O tema de hoje, como eu disse, como o Rodrigo já adiantou, é o controle de entidades do terceiro setor. Esse tema vai ser abordado por... E a outra coisa que a gente procura fazer nos debates é trazer a visão das entidades de controle externo e de entidades de controle interno também. Então, a mesa vai ser composta por duas representantes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que eu vou pedir que subam agora, que são a Deise Rifarri... Lins Rifarri? Obrigada, Rodrigo. Muito obrigada. A Deise é contadora, graduada pelo Centro Universitário da Fundação Santo André. Ela tem pós-graduação em gestão e controladoria pública pela FECAP e muita experiência em contabilidade privada, contabilidade pública e fiscalização da aplicação de recursos públicos. Ela está já atuando há 12 anos na área pública, desde 2009, no Tribunal de Contas do Estado, onde ela é agente de fiscalização, e, a partir de 2013, ela passou a chefiar equipes de fiscalização. Atualmente, ela é assessora do gabinete do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, do Tribunal, e cuida, muito especificamente, de processos relacionados a repasses públicos efetuados ao terceiro setor. A Deise está ali no canto. E aqui, do meu lado, está a Sheila de Bessa Ramos, que é bacharel também em Ciências Contábeis, pela Fundação Santo André. Ela é servidora do TCE desde 2007, e, atualmente, ela é assistente técnica do gabinete da presidência do tribunal. Tem já 18 anos de experiência na área pública e também tem atuado muito na análise de processos relacionados à aplicação de recursos públicos do terceiro setor. A nossa terceira expositora é a Sandra Lúcia Fernandes Marinho. A Sandra é formada em Administração de Empresas, com especialização em Planejamento, Orçamento e Gestão Governamental. Ela é corrigedora da Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo, diretora do Departamento de Controle Estratégico, responsável pelo cadastro estadual de entidades e sistema de acompanhamento da evolução patrimonial dos dirigentes públicos. Ela atuou também já na Secretaria de Gestão Pública, onde ela desenvolveu projetos de reestruturação organizacional de secretarias e entidades da administração estadual, e participou de projetos voltados ao desenvolvimento de metodologias de avaliações de gestão e das organizações. Além disso, ela é consultora e docente da área pública, atuou muito dando cursos na Fundação do Desenvolvimento Administrativo Fundap, e é consultora de programas de capacitação para servidores públicos e no Planejamento Estratégico de Entidades do Terceiro Setor. A gente vai começar a exposição pela Sandra. Isso. Vou fugir. E os nossos trabalhos, a gente combina o seguinte, como eu disse, a ideia desse debate é que ele seja uma ocasião de diálogo entre os órgãos responsáveis pelo controle e aqueles e as entidades contratantes de serviços e que são o objeto desse controle. Sandra, por favor. Bom dia aos que estão aqui presentes e aos que estão nos acompanhando pela internet. Coube a mim falar um pouquinho, dar uma introdução do que seja o controle, eu sei que grande parte aqui já sabe, mas a gente tem, às vezes, não tem oportunidade de ler as definições que nos trazem os especialistas da área. A finalidade do controle na administração pública é, basicamente, garantir que a administração se paute dentro dos princípios constitucionais, que são da legalidade, moralidade, finalidade, publicidade, motivação e impessoalidade. E nós também temos uma preocupação maior, isso de 2000 para cá, com uma discussão que começou na década de 90, do controle também envolver, na sua aba, a questão do mérito da administração, a preocupação com o resultado efetivo da ação da administração pública para a sociedade. Então, a área de controle, hoje, também alcança este universo que são das ações governamentais, que estão organizadas pelos programas, pelos projetos, pelas entregas que a administração pública deve fazer à sociedade. E, por isso que, hoje, essa definição de controle, ela se estende, ela é um pouco mais ampla. O controle interno, o próprio nome, já nos leva... E eu trouxe aqui do Celso Bandeira uma definição. é aquele que é exercido pelos órgãos internos, da própria administração, e o controle externo, claro, a gente já sabe, está definido na própria Constituição, é exercido pelo poder legislativo, com o apoio dos tribunais de contas. E o controle interno central, é exercido por órgãos centrais, que foram organizados, que a legislação que o constituiu, lhe atribuiu as competências de exercer o controle dos demais órgãos, das ações que os outros órgãos executam. E o controle interno central, no Estado de São Paulo, ele está definido dentro de um sistema de controle interno, que está definido no decreto de 2011, e ele é exercido praticamente pela Corregedoria Geral da Administração, pela Secretaria da Fazenda, por meio do Departamento de Controle e Avaliação. Mas, veja bem, embora essa definição de controle mais restrito caibam a esses dois órgãos centrais, o controle também é exercido de maneira central pela Secretaria de Planejamento e Gestão como um todo e pela Secretaria da Fazenda, que são responsáveis pelo orçamento estadual. e pelas finanças estaduais. Então, todas as normas editadas por estes órgãos, que devem ser observadas pelos demais órgãos, são normas de controle, porque elas têm como fundamento a melhor utilização e distribuição, a distribuição e utilização dos recursos públicos. Então, as secretarias têm essa atribuição, não dentro claramente definido, não vão atuar com auditorias, com a fiscalização, com a veriguação, com a correção, mas eles são órgãos responsáveis pelo cofre, pelo erário e pelo orçamento, pelo controle de margens orçamentárias, porque a legislação orçamentária é bastante rígida. E, por outro lado, nós temos ali acrescido a lei de responsabilidade fiscal. Quem faz esta verificação em primeiro plano são os dois órgãos, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Planejamento e Gestão, para atender os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. O controle interno difuso. Eu gosto de frisar bem. A gente não presta muita atenção nisso. Nós, como servidores, passamos percebidos, mas o que nós chamamos de controle interno difuso é aquele que é exercido por toda a organização, por nós, servidores públicos, no desempenho das nossas atividades. Todo servidor público está investido desta atribuição de fazer o controle, de atentar para o controle interno no exercício da sua função. Mesmo o difuso, também tem, em alguns órgãos, também existem alguns órgãos setoriais definidos com competências específicas de controle interno. No caso, na administração indireta, nós temos as controladorias, por exemplo. Nós temos também as corrigidorias específicas, que é da polícia, corrigidoria tributária, nós temos corrigidorias específicas. Mas, além desses órgãos setoriais de controle interno, todos os órgãos, toda organização, ela é responsável pelo que produz, se aquilo que, para alcançar aquele resultado que ela produz, estão sendo observados os princípios constitucionais. Se aquilo, se o desempenho, se aquela atividade está produzindo resultados esperados, satisfatórios para a sociedade, nós temos que estar sempre atentos, que a eficiência, eficácia, efetividade anda junto com os princípios constitucionais. Não basta a gente atender à lei, nós temos que fazer de uma maneira econômica, com melhor resultado, sermos eficazes na nossa ação. Por exemplo, de eficácia, diminuir filas, diminuir esperas, atender prontamente, cumprimento de prazos, tudo isso denota eficácia. E eficiência, nós já falamos, que é a melhor utilização de recursos com melhores resultados, e efetividade é o cumprimento, se aquela ação realmente trouxe aquele resultado esperado, dentro da eficácia e dentro da efetividade, e se surtiu o efeito esperado. Não basta, por exemplo, vacinar crianças, mas erradicar a doença. Isso é efetividade. Vacinar as crianças, fazer as campanhas, ter o número de doses de vacinas necessárias, ter comprado aquelas vacinas de maneira eficiente, tudo isso é eficiência e eficácia. Mas saber se está havendo controle da doença e efetividade. Isso é um exemplo. Então, esses três princípios também têm que ser observados, e hoje é uma preocupação, é um dos focos do controle, tanto externo como interno. Terceiro setor. A gente fala de terceiro setor, e às vezes existe uma certa confusão, e com razão. Porque também não existe um consenso jurídico definido, claramente definido. Existe uma certa diferença de definições dos juristas. Mas, de maneira geral, eu trouxe aqui alguns conceitos. Que o terceiro setor, ele é formado, quem dá esse conceito é Silvio Ferreira da Rocha. São entes privados que não estão nem no primeiro setor, que é o estatal, nem no segundo setor, que é o empresarial. Mas eles não almejam lucros. Essa é uma característica desses entes. Eles não almejam lucros. Mas prestam serviços relevantes de interesse público e social. A definição do Celso Bandeira são entidades que não são estatais, e também não estão predispostas a objetivos mercantis, predispondo-se, ao menos formalmente, à realização de objetivos socialmente e economicamente valiosos. Por que ele fala assim? Para o predispondo-se, ao menos formalmente? Porque está no seu estatuto. Agora, se a entidade realmente atende aquilo, é outra história. Ele é mais crítico, ele faz essa ressalva. E Tomás de Aquino Rezende diz que o terceiro setor origina-se do desenvolvimento de organizações privadas com objetivos públicos, agregando características do primeiro setor e do segundo setor, mas se afastando do quê? Da burocracia própria do setor público e das ambições de mercado, porque não visa lucro. O promotor Ayrton Grazioli, que é o curador de fundações do Estado de São Paulo, define em um livro que ele tem sobre fundações privadas que o terceiro setor é aquele no qual estão inseridas as fundações e as associações de interesse social, que perseguem o bem comum da coletividade com marcante interesse público. É importante lembrarmos que a própria Constituição proíbe a interferência do setor público, do Estado, na criação ou no funcionamento das associações. Isso está no artigo 5º, inciso 17. Acontece que também existem entidades que têm essa característica de não ter fins lucrativos, porque elas atendem o interesse de uma parte da sociedade e elas não são consideradas do terceiro setor. Por quê? Porque o atendimento que elas prestam é mais limitado. Por exemplo, ele é limitado a uma determinada classe de trabalhadores, limitado a uma classe dentro do funcionalismo público. Há um objetivo mais restrito. Exemplo das associações de servidores, da Paulista do Ministério Público, da Associação Paulista dos Magistrados, elas não são consideradas do terceiro setor, porque o interesse é coletivo, sim, mas nem por isso é de interesse de toda a sociedade. Elas não têm essa característica de... imparcial. Elas atendem aquele público dos seus associados. É importante a gente lembrar, porque tem na Constituição, no artigo 213, tem uma definição bem clara que deve ser observada no repasse de recursos públicos às entidades do terceiro setor voltadas à educação. Mas, por analogia, os especialistas e também as legislações ordinárias que decorreram, elas se pautam dentro dessas condições para que uma entidade receba recursos públicos. Então, o que é? Comprovar a sua finalidade não lucrativa. E também elas devem provar que os seus excedentes financeiros são revertidos para o próprio patrimônio da organização e para o exercício dos seus próprios fins. Não pode haver, de forma alguma, distribuição desses superávites para empregados, para a diretoria, para os seus fundadores, Enfim, então, é uma condição. A entidade não pode para que ela se habilite a receber recursos públicos. E a destinação também, o segundo quesito, é que o seu patrimônio, no caso de extinção daquela entidade, ele reverte para uma entidade da mesma natureza ou ao poder público. Então, isso tem que estar claramente definido no Estatuto Social. Então, essa definição, embora na Constituição Federal ela seja restrita às entidades de educação, tem sido base para as legislações ordinárias que disciplinam o repasse de recursos públicos. Nós temos hoje instrumentos jurídicos que estabelecem essas parcerias com as entidades da sociedade civil do terceiro setor e não do terceiro setor também, que a mais recente, que, inclusive, é chamada de marco regulatório terceiro setor, embora, eu digo, ela abranja muito mais do que o terceiro setor, é a Lei Federal 13.019, alterada pela Lei de 2015, que eu não me lembro o nome agora, o número agora é 13 mil, alguma coisa, os colegas vão falar. E o Estado de São Paulo tem um decreto, o 61981, de 20 de maio de 2016, que dispõe sobre aplicação desta lei no âmbito do Estado de São Paulo. Os outros instrumentos jurídicos conhecidos nossos, nós sabemos, são os contratos de gestão para as OS, os termos de parceria para os OSCIPs, os convênios permanecem, mas nós temos outros instrumentos também administrativos que formalizam algumas parcerias, algumas até muito importantes no Estado de São Paulo, como é o caso do programa Viva Leite, que não se utiliza de nenhum desses programas, desculpa, nenhum desses instrumentos jurídicos, mas é uma parceria. e não se entrega recursos financeiros, mas se entrega o leite que essas entidades distribuem à coletividade dentro de critérios estabelecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social, e é um programa que envolve muitos recursos de custeio. Eu até não tive tempo de ver, mas não é, são coisas de muitos milhões de reais ano destinados a este programa em todo o Estado de São Paulo. E na capital e municípios da região metropolitana da Grande São Paulo, o leite é distribuído para essas entidades pelo Estado. E não tem nenhum desses termos, é um termo de compromisso, onde tem todas as regras lá do programa. Também temos o programa de micro-bacias, que tem uma legislação específica, e que são repasses de bens de capital adquiridos com recursos públicos e de financiamentos com BIRD, que têm um mecanismo próprio. E essas entidades de produtores rurais recebem esses bens através desse outro mecanismo. Isso eu trouxe a título de exemplo, porque como a gente tem essa visão macro, para mais informá-los com relação, porque parece que não, mas muitos órgãos ligam para a corregidoria no Cadastro Estadual de Entidades com dúvidas desse tipo, e a gente achou importante trazer para vocês essas diferenças. Bom, agora nós vamos entrar no Cadastro Estadual de Entidades. Por que nós vamos falar do cadastro neste fórum em que, como foi falado no início pelo Rodrigo e a Laura, tem um fundamento até mais de trazer questões práticas? Por que o cadastro tem a ver com a prática nos órgãos? Porque hoje estão proibidas, está proibido que se realize qualquer avença entre o poder público e estadual, entre qualquer órgão da administração estadual, da administração direta e indireta, com as entidades, fundações e associações privadas do terceiro setor, sem que estas estejam certificadas no bojo do Cadastro Estadual de Entidades, sem que elas possuam o certificado de regularidade cadastral de entidades. Eu gostaria também de falar um pouquinho da história deste cadastro. Nós todos acompanhamos aí a questão de sete, oito, dez anos para cá, muitos escândalos denunciados com a destinação de recursos públicos às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, principalmente no governo federal. Nós já tivemos essas denúncias, e também no estado de São Paulo e outro na federação como um todo. E o cadastro é um instrumento de controle preventivo. Ele não é apenas um cadastro. Ele não é um cadastro onde as entidades fornecem os seus dados e pronto, estão cadastradas. É um cadastro que tem como objetivo certificar as condições básicas, básicas, necessárias, que uma entidade da sociedade civil tem que observar para se habilitar a receber recursos ou benefícios do governo estadual. Então, por conta disso, nós trouxemos para explicar e até solicitar a vocês uma parceria entre nós. Porque vocês são os nossos controladores internos. para denunciar na corrigedoria antes mesmo de chegar no tribunal de contas. Muitas das anomalias verificadas nessas parcerias, elas são percebidas durante a execução. Então, esses problemas, essas irregularidades, elas devem ser compartilhadas com a corrigedoria. A corrigedoria, ela tem... Todo mundo fala, mas na corrigedoria já vai ter uma correição em cima e tal. Não. A corrigedoria, até chegar no ponto da correição, vamos dizer assim, em que ela faz uma apuração preliminar e ela encaminha para os órgãos competentes, para as tomadas aí efetivas de correição, Ministério Público, para a própria procuradoria, para abrir um PAD. Antes disso tudo, a corrigedoria, ela tem um papel didático, de atuar junto com o órgão setorial, aquele que está executando. Não é interesse nós recebermos, termos milhões de apurações preliminares em trâmite na corrigedoria, mas a gente quer saber antes para ver como atuar de forma didática e preventiva. Não precisa esperar chegar no tribunal de contas. Então, o cadastro, ele é importante, porque, veja bem, há uma entidade que está com um convênio e é percebida uma anomalia grave lá, pelo próprio órgão executor do convênio. Certo? Este órgão, ele tem que nos avisar. O que acontece? Nós suspendemos o certificado dessa entidade. Ela fica impedida de realizar outra parceria qualquer, além das penalidades que o próprio órgão deve aplicar em cada caso específico. Certo? Então, pelo menos, a gente já prevê que esta entidade, certo? Que está, pelo menos naquele momento, em relação àquela parceria, ela não foi idônea, ela seja impedida de efetuar, de firmar qualquer outra parceria. Certo? Então, é por isso que a gente vai aqui falar um pouquinho do que é esse cadastro, de como ele funciona. Ele foi instituído pelo decreto 51, 57.501, de 18 de novembro de 2011. Esse cadastro, ele é totalmente eletrônico. Dá licença. Nós não arquivamos documentos das entidades, nós não temos nenhum tipo de arquivo impresso. Ele unifica as informações de todas as entidades que já são parceiras do Estado ou que pretendam firmar parcerias ou receber algum benefício do Estado. Uma outra característica do cadastro são as vistorias. Nenhuma entidade é certificada sem antes ter recebido a visita ou de quem. Então, vamos lá. Nós temos um parceiro importante nesse trabalho das vistorias em loco nas entidades. São o Departamento de Controle e Avaliação aqui da Secretaria da Fazenda que atuam conosco no trabalho de vistorias nas entidades que se cadastram. Os auditores... E é muito importante esta parceria para nós, porque o DCA tem regionais nas principais regiões administrativas do Estado. Então, as vistorias são realizadas nos locais e por isso que essa parceria também é muito importante, porque eles conseguem realizar estas visitas em todos os municípios do Estado de São Paulo. Então, essa é uma característica da visita prévia no local das entidades. E a emissão do certificado. Nós emitimos um certificado, que é o Certificado de Irregularidade Cadastral. Esse cadastro foi para o ar no dia 15 de janeiro de 2012, mas a obrigatoriedade dos órgãos solicitarem o certificado para firmar qualquer tipo de avença, qualquer tipo, convênio, contrato, qualquer um, pessoal do Viva Leite, foi a partir de 15 de junho de 2012. Bom, nós esperamos que, com esse cadastro, nós valorizamos esse tipo de parceria, dê uma credibilidade maior a essas parcerias e fiquemos com as entidades sãs e não mausãs, as entidades que não estão... Não estou dizendo que nós não temos com o cadastro já em vigor desde 2001. Mas é interessante que o cadastro está nos mostrando, e nós estamos conseguindo refinar esse controle na identificação de entidades não idôneas, e que muitas vezes estão revestidas de toda a legalidade. Essas entidades estão atendendo todos os quesitos legais, mas nós, através das vistorias e através da manutenção constante que nós fazemos no cadastro, porque este cadastro é vivo, nós vamos ver que o certificado, embora tenha uma vigência, nós podemos suspendê-lo a qualquer tempo. Então, nessas revisões, nós temos conhecido melhor as entidades. E temos alguns casos em que nós suspendemos por conta de uma verificação, de conhecê-las melhor. Então, elas ficam inabilitadas de firmarem parcerias com o Estado de São Paulo. Bom, dar mais transparência também ao processo, à sociedade. A sociedade muitas vezes não conhece quem são as parceiras dele. Nós temos em alguns sites, por exemplo, na Secretaria da Saúde, ela publica as OSs. Na Cultura, se publicam as OSs. Com a nova Lei nº 13.019, ela veio firmar o que já estava na Lei de Acesso à Informação, mas ninguém observa, que é a publicação nos sites das entidades da aplicação do recurso público. E a sociedade, às vezes, não cobra. Então, esse quesito já estava na Lei de Acesso à Informação, e agora a Lei nº 13.019, ela exige. Ela veio exigir explicitamente. Então, isso vai ajudar bastante. Então, a transparência, o cadastro, as informações são públicas. Com ressalva das informações pessoais dos dirigentes, todas as demais informações são públicas no cadastro. Então, está lá para qualquer cidadão conhecer quem são. Quem são as entidades que estão habilitadas? Quais as entidades que não tiveram seus cadastros aprovados? A gente vai ver logo mais. O acesso ao cadastro pode ser feito pelo site da Corregedoria, aqui nesse campo que está marcado. Tem um portal de convênios do Estado, também pode acessar o Cadastro Estadual de Entidades. E o portal do Cadastro Estadual de Entidades, do CE, é este aqui. É www.cadastro.entidades.tudojunto.sp.gov.br E a nossa preocupação é que ele seja didático. Porque, no início, houve alguns órgãos, alguns colegas ficaram preocupados, porque as entidades, às vezes, parceiras, elas são bem incipientes, elas são entidades de bairro, e outras são comunidades, e que não saberiam preencher os seus cadastros no sistema. Por isso, a gente sempre teve uma preocupação com manter a forma mais didática possível. A Corregedora Cátia, que está aqui, ela tem sempre essa preocupação de ser o mais explicativo, de facilitar a vida das entidades no cadastramento. Então, nós temos, além do manual de entidades, que ele é detalhado com cada tela, cada informação, nós temos um guia rápido, que está nesse primeiro quadradinho. nós temos aqui o desenho das principais telas, para eles verem que fazem parte do cadastro, que eles vão ter que preencher com as explicações. E, no canto, aqui está a minha, para vocês está à esquerda, no primeiro título ali na esquerda, na barra cinza, é o autocadastramento. Então, a entidade, ela entra no autocadastramento, ela se cadastra com as informações, e ela envia o seu cadastro, tudo automatizado. Esse retângulo maior à direita, azul, é a consulta pública. Aí, qualquer cidadão pode visualizar o certificado e pode fazer várias consultas públicas das entidades que estão no cadastro. Bom, eu não vou me estender, porque nós temos um tempo menor, mas aqui, nos nossos slides, nós pontuamos tudo o que tem a ser observado em cada etapa do autocadastramento. Então, tem toda uma parte dedicada à identificação da entidade, dos dirigentes, capacidade de atuação, as áreas de atuação, ela tem que dizer em que área que ela atua, os imóveis, recursos humanos que ela tem, os documentos que nós solicitamos. Veja bem, esses documentos são solicitados no ato do cadastramento, e depois eles são verificados até o momento em que ela recebe o certificado. Obviamente que o certificado de fundo de garantia tem 30 dias de validade, a certidão dos tributos federais, e para nós importa só a parte que nos diz respeito a previdência tem seis meses. Então, esses documentos, eles vencem. E nós não temos como ficar vendo sistematicamente se venceu ou não. Porém, nós não nos preocupamos tanto, porque esta formalidade, ela já é exigida na legislação, e vocês sabem bem disso, e tem que ser verificado tanto no ato de fazer a avença como no ato do pagamento. A vistoria, eu só gostaria de falar o seguinte, a vistoria, ela é feita em loco, no horário em que a entidade cadastra, ela cadastra o horário de funcionamento, dias e horário. Certo? Já por quê? Para não ter desculpa, a vistoria é feita sempre no horário em que ela diz que funciona e no dia da semana que ela funciona. Então, a vistoria é feita não é só na sede da entidade, a vistoria é realizada em todos os imóveis que a entidade cadastra. E que imóveis são estes? Os imóveis que ela utiliza, utiliza, que ela realiza uma atividade fim em que ela faz parceria com o poder público ou que poderá ser objeto de parceria com o poder público. Não precisa relacionar todos os imóveis e nem a visita vai ser feita em todos os imóveis. Então, existem entidades que têm mais de 100 imóveis, só aqueles em que existe atividade fim. A análise é feita por nós na Corregedoria e, depois que a vistoria verificou tudo no local, os originais dos documentos são vistos locais, no estatuto, a ata da última eleição, o estatuto tem estatualizado. Nós fazemos uma verificação interessante. Hoje já existe essa concepção das entidades, elas têm pecado menos, mas as entidades não têm o hábito de atualizar o endereço nos seus documentos. Então, o CNPJ está com o endereço desatualizado, no Fundo de Garantia, e nós fazemos tudo isso, toda essa verificação, e pedimos para atualizar. E concedemos o CRCE, que eu já me adiantei, disse que ele tem cinco anos de duração, de validade, porém pode ser suspenso a qualquer momento. Suspenso quando? Como? Porque quando o seu cadastro está desatualizado, principalmente com relação ao mandato do dirigente, quando nós fazemos sistemicamente a verificação, se ela entrou no CEPIM, nós vamos agora também no Tribunal de Contas, se ela entrou na lista do Tribunal de Contas das entidades proibidas de receber repasse, no CADIN, nós vamos também ter condições de ver periodicamente no E-Sanções, que é o sistema de sanções do Estado, tudo isso. Então, nós suspendemos por todos esses motivos. Eu não vou me alongar, mas aqui tem todos os requisitos para aprovação e certificação das entidades. Uma coisa importantíssima é a comprovação de dois anos de atuação na área que ela disse que atua. Eu quero só fazer um parênteses rápido aqui, é importante esse parênteses. O cadastro verifica, e ela tem que comprovar, se ela diz que atua na área da saúde, por exemplo, ela tem que comprovar que ela atua durante a visita, com documentos. Se ela atua na área de pesquisa, que é difícil a gente ver, ela tem que demonstrar para nós, através dos seus trabalhos, das suas publicações, das parcerias que ela já teve, pelo menos de dois anos seguidos. Esses dois anos de comprovação de atuação não são os dois anos pedidos na Lei 13.019 de experiência no objeto a ser objeto da parceria. Não é a mesma coisa. Na hora que ela vai firmar a parceria, pela 13.019, ela tem que comprovar que ela tem experiência naquilo que se quer contratar com ela, que se quer acordar com ela. Está certo? Aqui são dois anos que ela tem que comprovar que ela atua. Não é uma entidade amadora, que só se constituiu para receber recurso público. Aqui, essa aqui é o certificado. O certificado é esse daqui. Ele é público, basta digitar o CNPJ da entidade, qualquer pessoa pode visualizar. Eu chamo a atenção aqui que o certificado, ele traz a data em que ele foi impresso. Então, vocês que estão me ouvindo, os órgãos setoriais, na hora que vai fazer, montar todo o expediente para contratar a entidade, acordar com ela, o que acontece, não vale ela trazer isso impresso. Vocês têm que entrar no sistema e gerar esse certificado. Porque ela pode trazer um certificado que foi impresso o mês passado e hoje ela está com o certificado suspenso. e isso é importantíssimo. Então, a verificação, nós já, por dois anos seguidos, encaminhamos o ofício circular do presidente da Corregedoria, a todos os chefes de gabinetes, a todos os dirigentes da administração indireta, pedindo para alertar isso dentro das suas respectivas organizações. Então, é importante isso, porque essa data da impressão é que vale. Aqui são algumas consultas que vocês podem ver. É um relatório de entidades certificadas. Nós podemos fazer vários filtros. Eu quero saber todas no município tal, ou todas que são da área da saúde, ou todas que são da área da educação, ou todas que são, entendeu? Eu posso filtrar e, abaixo, aqui onde tem esse círculo, é uma relação que é o resultado da minha pesquisa, que pode ser exportada para Excel ou impressa em PDF, ou para um PDF. Essa outra consulta é a mesma coisa, da entidade certificada, mas aí eu entro no detalhe. Aqui tem todos os dados da entidade. Menos, tem o nome de todos os dirigentes, os cargos dos dirigentes, mas não tem as informações pessoais dos dirigentes, porque são informações pessoais e não podem ser publicadas a sua revelia. Aqui é um outro também relatório das entidades cadastradas. Esse aqui é legal, porque esse aqui dá para você ver a situação de cada uma. Podem ver aqui na coluna, eu estou olhando aqui, na quarta coluna, é a situação delas. Se está liberado, é porque está certificada, está tudo ok. Se está impedido, o cadastro dela não foi aprovado. Se está suspenso, é porque nós suspendemos por algum motivo. E, em análise, é porque ela enviou o cadastro, está aguardando vistoria, está aguardando análise. Aqui eu trouxe para finalizar uma estatística. Então, hoje, ao todo, 13 mil... Hoje, não. Essa situação é do dia 17 de abril. Mais de 13 mil entidades entraram no nosso cadastro. Em 17 de abril, nós tínhamos mais de 6.700 entidades certificadas e liberadas. só que, dessas daí, nós temos suspensas... 1.570 entidades estão com seus certificados suspensos. E, em pedidas, 668. Aqui eu trouxe só... É interessante vocês entrarem na internet. Procurem no Google. Mapa das organizações sociais da sociedade civil. É um estudo bem interessante do IPEA, com várias contribuições que ele teve para fazer esses cursos. Em 2016, é a situação que tem a última lá, em setembro de 2016, de todo o Brasil. Então, tem várias informações das entidades da sociedade civil em todo o Brasil, por categoria econômica, quais são parceiras do governo federal, e, enfim... Eu só trouxe aqui o que nos interessa. No Brasil, são 394 mil organizações da sociedade civil. Aqui ele fez um recorte. Associações, fundações privadas e entidades religiosas. Esses três tipos. E, na região sudeste, nós temos 172 mil. Dessas, 82.500 estão só no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo, nós temos 82.583 entidades. É aqui por região. Gente, muito obrigada. Espero ter esclarecido algumas coisas aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.